Você já pensou em fazer trocas de cartas lendárias dentro do Clash Royale? Pois é, o Clash Royale adorou a ideia e quem sabe nas próximas atualizações a gente vai ter isso! E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje venho trazer aqui pra vocês uma coisa, uma coisa muito bacana que aconteceu lá no Reddit e que o Clash Royale deixou aí no ar algumas coisas. Sim, você já pensou, todo mundo já falou aí que de repente seria bacana você vender cartas lendárias. A carta lendária que você não usa tanto, você vender ela e ganhar 40 mil, 20 mil em ouro em troca dessa carta que você não quer tanto e que você tem muito. Por exemplo, muita gente tem Spark e não gosta, queria vender ou trocar por outra carta, né? Vender pra poder comprar outra carta. Lendária. Bom, é o seguinte, o Clash Royale deu uma brecha pra gente. É, é sim. Vou aqui entrar no Reddit, estou aqui ó, no Reddit, no meu iPad e é o seguinte, vocês estão vendo aí na tela um post do Reddit de um cara que se chama, deixa eu ver o nome dele, é o Thunder, Thunder RL1 PS. É isso mesmo, esse Thunder fez um post com uma imagem e jogou no ar, jogou no Reddit. E a imagem ficou muito bacana. Esta é a imagem como se fosse a tela de doação do clã e nessa tela a gente vê ali uma possível troca de carta lendária. Isso mesmo, não envolve grana, é troca puramente, troca de carta lendária. Eu não quero mais a carta do mineiro, eu tenho muita carta e falta muito pra eu upar também. Eu quero mais a Mago Elétrico, por exemplo, como nessa foto. Então você poderia trocar, eu ofereço no clã uma carta de mineiro em troca de uma carta de Mago Elétrico. Se eu encontrar alguma pessoa no clã que também tem essa ideia, que no caso dele tem muito Mago Elétrico e quer um mineiro, ele pode me dar o Mago Elétrico e eu dou o mineiro pra ele, é uma troca. E aí, cara, olha como ficou legal, aí tem ali do lado o botãozinho de troca, trade, você troca uma carta lendária, uma por uma. E aí, o seguinte, galera, essa ideia já realmente tem muita gente falando sobre venda. A gente já viu há muito, eu até trouxe pro canal algumas ideias de venda de cartas lendárias. Há alguns dias atrás eu vi também um outro post dando pra você trocar uma carta épica que você queria por duas raras. Ou duas raras por uma épica. Dá pra você fazer algumas coisas, algumas ideias assim. Só que essa de carta lendária tem uma coisa diferente, galera. E essa coisa é importante. O Clash Royale comentou. Vamos lá, vamos entender então o que o Clash Royale comentou. Ele veio aqui embaixo e simplesmente comentou isso daqui, ó. Vou até aumentar aqui pra vocês verem. Aqui do lado, ele colocou aqui, ideia muito sólida. Talvez aí pode acabar com um problema de valor de ouro para a carta lendária. Incentivar doações ou recebimento de cartas, né? Você receber ou doar cartas. E aí ele fala no final, obrigado por compartilhar. E a gente sabe que o Clash Royale, ele tem a ideia aí de sempre ouvir a comunidade. Tentar ouvir o máximo a comunidade pra, de repente, conseguir melhorar o jogo de acordo com o que a gente pede. E o Thunder pediu isso e, na sequência, veio o Clash Royale e comentou isso daí. Ideia muito sólida. Isso daí, de repente, resolveria o problema de valor de ouro de carta lendária e incentivo à doação e recebimento de cartas dentro do clã. Olha que animal. Eles gostaram da ideia. Será que isso daí vai vir pra dentro do jogo? Isso daí a gente vai saber, é claro, nos próximos capítulos aí das atualizações. Mas eu quero saber de você. Você, o que achou dessa ideia? Comenta aqui embaixo já se você curtiu essa ideia de troca de carta lendária. Você tá com 15 Sparks lá, você não quer botar pra um outro nível. Aí você fala, pô, eu podia trocar uma carta do Spark por uma carta da Bruxa Sombria, por exemplo, que eu queria. Você vai lá, oferece a sua Spark e fala, eu troco ela por uma Bruxa Sombria. E de repente alguém no clã gosta de Spark e tem a Bruxa Sombria sobrando, vai lá e faz a troca com você. O que que você achou? Eu achei animal essa ideia, cara. Curti demais e quem sabe aí essa ideia não vem à tona. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra esse comentário aqui, pra vocês poderem ir lá e comentar em inglês e apoiar essa ideia. Porque de repente pode vir pro jogo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa ideia. Se você curtiu, é claro, deixa o seu like aqui pra ajudar a compartilhar. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal, mano. Então clica aí, se inscreve no canal, porque novidade eu tô correndo pra trazer aqui pra vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui! Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda, pique vida mitical. Vão querer me julgar. Vão querer me agradecer.